Olá, muito bom dia. Quarta-feira, dia 2 de setembro e estamos começando mais uma edição do SBT Redação aqui no SBT Interior. E a gente começa a edição de hoje falando de uma medida que vai mexer no bolso do Rio Pretense. É que a partir desta sexta-feira, os usuários do transporte coletivo de Rio Preto vão pagar mais caro pela passagem. Dos atuais R$ 2,00, a tarifa vai passar a custar R$ 2,30. Segundo nota emitida pelo prefeito Valdomiro Lopes, o reajuste se deu em virtude dos aumentos sucessivos do óleo diesel e de todos os insumos. Com esse aumento, o valor do subsídio que a prefeitura paga para as empresas passa a ser menor. Desde 2011, o município já repassou para as duas empresas que operam o transporte coletivo no município cerca de R$ 66 milhões para manter a tarifa mais baixa. E atenção motoristas, um novo trecho da Avenida Badibacite será interditado hoje para as obras anti-enchente. Agora, as intervenções serão entre as ruas Tiradentes e Jorge Tibirissá. Já o trecho da rua Prudente de Moraes, que está com o trânsito interrompido, será liberado para o tráfego hoje, a partir das 10 horas da manhã. As mudanças fazem parte da obra anti-enchente que está sendo realizada na avenida e tem o término previsto para o ano que vem. E agora, vamos ver então onde estarão os radares móveis nesta quarta-feira em Rio Preto. Os radares a 60 km por hora estarão nas avenidas Otacílio Alves de Almeida, Anísio Haddad, Solon da Silva Varginha, Antônio Antunes Júnior e Antônio Marques dos Santos. Os radares a 40 km por hora estarão na Avenida dos Estudantes e Rua Rubião Júnior. E depois de toda a polêmica envolvendo os caixas eletrônicos em Rio Preto, ontem todos os equipamentos de autoatendimento voltaram a funcionar no antigo horário. Quem procurou as agências depois das 5 horas da tarde encontrou as portas abertas e os caixas funcionando normalmente. Os avisos também já foram substituídos agora com o antigo horário, até as 10 horas da noite todos os dias. Um alívio para os moradores depois de todos os transtornos enfrentados nos últimos dias. A lei que obrigava a segurança 24 horas nas agências e que causou todo tumulto foi derrubada pelos vereadores na semana passada. E vereadores de Rio Preto proibiram ontem durante a sessão o uso do Uber, um aplicativo que cadastra carros particulares para transporte de pessoas. Um serviço pago, assim como os táxis, porém sem regulamentação. O aplicativo conecta alguém a um motorista particular. É um serviço comum em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. E por lá também já causou muita confusão. Se depender dos vereadores de Rio Preto, o Uber nem vai chegar aqui. O taxista tem razão, né? Porque eles têm direito, né? Porque eles pagam já. Então eu acho que eles têm razão. Táxi é táxi. Agora, particular já é outra modalidade, né? A proibição ao uso do Uber na cidade está no caminho de virar lei. Os parlamentares já aprovaram por unanimidade a proposta em uma primeira discussão. Hoje volta para uma segunda votação e, se aprovada, será encaminhada para a sanção do prefeito Valdomiro Lopes. O projeto de lei é de autoria do vereador Paulo Paulera. Nós temos dois pontos aí cruciais para coibir, né? O primeiro é a questão da ilegalidade, né? As pessoas que estão usando a Uber, né? Em outros, já em outras cidades e outras capitais, estão totalmente na ilegalidade. O segundo ponto importante é a questão de segurança, né? É totalmente inseguro você deixar uma filha, um filho adolescente, ou qualquer pessoa usar esse táxi, entre aspas, né? A partir de um aplicativo e pegar uma pessoa que você não conhece. Em Rio Preto, existe cerca de 200 táxis regulamentados. A classe está mobilizada contra o aplicativo. Isso é uma concorrência desleal e a nossa maior reivindicação são as tarifas que eles não pagam. A gente paga tudo certo e recolhe pela prefeitura e nossos carros são todos sinalizados, com placa da prefeitura e tudo mais. Não é um carro que você vai entrar e não tem a confiança de saber com quem você está andando. Se a medida entrar em vigor, quem descumprir a regra pagará multa de quase 3 mil reais. O valor dobra em caso de reincidência. E agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós temos as oportunidades de emprego para Rio Preto. Nós já voltamos. E já estamos de volta com o SBT Redação desta quarta-feira e você que está à procura de emprego, atenção para as vagas disponíveis para hoje em Rio Preto. As vagas são para confeiteiro, consultor de vendas, cozinheira industrial, empacotador, gerente de fiscal de loja, técnico de ar-condicionado. Os interessados devem comparecer na rua Eduardo Nielsen, número 420, no Jardim Congonhas. O telefone é o 17-32-18-80-41. E vamos ver agora como fica o tempo para esta quarta-feira em toda a nossa região. O dia será de sol entre poucas nuvens em toda a região. O tempo continua seco. Em Rio Preto, os termômetros variam dos 16 aos 33 graus. Em Catanduva, a máxima também será de 33 graus. E em Tanabi, temperaturas entre 15 e 35 graus. E um homem de 34 anos foi detido esta noite na BR-153 durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal. No carro em que ele estava, os policiais encontraram uma máquina caça-níquel e uma pistola com munições. Para a polícia, o homem contou que buscou a máquina em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, e estaria trazendo para Rio Preto. Este tipo de equipamento tem o uso proibido no país. O rapaz foi encaminhado para a delegacia de José Bonifácio, onde a ocorrência foi apresentada. E um bingo clandestino foi fechado ontem à tarde no bairro Parque Glória 5, em Catanduva. Doze máquinas caça-níquens estavam no local e foram apreendidas. Nenhum apostador e também nenhum responsável pela jogatina estavam no local. A polícia procura agora pelos donos das máquinas. E está sendo realizada em Rio Preto uma campanha de diagnóstico de osteoporose. Durante todo este mês, os exames estão sendo realizados de graça nos postos de saúde. Mais informações com a repórter Viviane Oliveira. O exame que detecta a osteoporose pode ser feito em seis unidades de saúde. Quem vai nos dar mais detalhes dessa campanha é o Júlio Caetano, que é o coordenador. Quais são esses locais, Júlio? Bom, nós temos a unidade de saúde Vitorazo, Parque Industrial, Santo Antônio, Jaguaré, Parque Estoril e o Caesme, que é o Centro da Mulher. São as três unidades de saúde que vão poder fazer o exame do calcânio. Qual que é a importância dessa campanha? A importância é fazer o diagnóstico precoce e orientar a população sobre alimentação adequada, atividade física, para evitar a osteoporose. Público-alvo? Homem acima de 60 anos e mulher acima de 50 anos. Se detectado positivo esse resultado, qual é o encaminhamento? Bom, o encaminhamento são para as três referências de atendimento. Quando é homem, vai para a ortopedista do Ambulatório de Especialidade. Mulher, vai para o Caesme, que é o Centro da Mulher, e para o Ambulatório de Reumatologia. Qualquer dúvida, o pessoal pode ligar para o Disque Saúde. Qual o telefone? 0800-7717-123, de segunda a sexta, das 7 às 18. Tá certo, Júlio. Muito obrigada pelas informações. Viviana Oliveira para o SBT Redação. E assim, encerramos o SBT Redação desta quarta-feira, agradecendo a sua companhia. E você já sabe, nós temos um novo encontro amanhã, quinta-feira, a partir das 7h30 da manhã. A você, um excelente dia e até lá. Música